Eu sou do Sul! Eu sou do Sul! É só olhar pra ver que eu sou do Sul! A minha terra tem o céu azul! É só olhar e ver! Eu sou do Sul! É só olhar pra ver que eu sou do Sul! A minha terra tem o céu azul! É só olhar pra ver que eu sou do Sul! É só olhar pra ver que eu sou do Sul! A minha terra tem o céu azul! É só olhar pra ver! Eu hoje me vou pra fronteira! É só olhar pra ver que eu sou do Sul! Eu sou do Sul! É só olhar pra ver que eu sou do Sul! É só olhar pra ver que eu sou do Sul! É só olhar pra ver que eu sou do Sul! É só olhar pra ver que eu sou do Sul! É só olhar pra ver que eu sou do Sul! É só olhar pra ver que eu sou do Sul! Eu purposes 1, né? Já sei daica! Agora eu sou do Sul! Pois quando o amor se faz, a gente não esquece mais Pois quando o amor se faz, a gente não esquece mais A gente não esquece o meu, o que me quer se descerou Vai batendo o coração, porque encontrei meu grande amor A meio dia, a meia hora, o calendário que o amor fez A estação da paixão, a minha primeira vez A primeira vez que eu vi você Aprenda a sonhar, antes de adormecer A vida foi chegando de uma vez Que o amor se fez, quem me dera ter você mais uma vez Que o amor se fez, essas coisas só acontecem uma vez Pois quando o amor se faz, a gente não esquece mais Pois quando o amor se faz, a gente não esquece mais Pois quando o amor se faz, a gente não esquece mais Que o amor se faz, a gente não esquece mais Que o amor se faz, a gente não esquece mais Deixa que eu chorei, Gaitê O amor se faz, a gente não esquece mais Trabalhar a ser, a gente não esquece mais Trabalhar semana inteira, uma xanga que agudei Pra depois graçar na vaga, tudo que eu arrecadei Mas não importa, como eu gasto, eu sou feliz E na semana que vem Faço o demônio que eu vi Sou meio louco, paga a cena E ganho um pouco, ninguém vai me assegurar Não quero trabalho, é graça Se encontrar a cama, tanto Pado o cinema de chorar Sou meio louco, paga a cena E ganho um pouco, ninguém vai me assegurar Não quero trabalho, é graça Se encontrar a cama, tanto Pado o cinema de chorar Não chora, minha xinabreia Não chora Que eu não fiz até os poderes Pra minhas esporas Não chora, minha xinabreia Não chora Enquanto tá cabeçando o meu ovo Que esse barulho vem com o sol Não chora, minha xinabreia Não chora São tão poderes da minha esporas Não chora Não chora Não chora Não chora Que eu não fiz até a cabeça do meu ovo Que esse barulho vem com o sol Deixa que eu não fiz até a cabeça do meu ovo Que isso eu não fiz até a cabeça do meu ovo Que isso eu não fiz até a cabeça do meu ovo Ou não A minha bainha tá virada no valeu Foi dessa velha mulher 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 Que a pouco deixa eu chorar Chora no corpo do velho Chora na coisa que acabou Chora no povo do velho Que o velho te perdoou Chora no povo do velho Chora na coisinha boa Chora no povo do velho Que o velho te perdoou Chora no povo do velho Chora no povo do velho Eu vim porque sou da vida Mas sou que além de viver Eu vim porque sou da vida Mas sou que além de viver Vamos que, vamos que, vamos acabar Vamos sempre Vamos que, vamos que, vamos acabar Na volta e vamos nesse mundo Vamos que, vamos que, vamos acabar Vamos sempre Vamos que, vamos que, vamos acabar A morte, a morte, a morte A morte, a morte A morte, a morte, a morte A morte, a morte, a morte 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 A morte A morte, 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 a morte A morte A morte, a morte A morte, a morte A morte A morte, 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 a morte Música Hoje, fomos convidados para comemorar essa data tão importante na formação acadêmica, cultural e histórica de Viamão e do Rio Grande do Sul. 110 anos de aniversário da Escola de Técnicas Agrícolas, a ETA. Tinha um palco maravilhoso sobre uma linda figueira, referência dessa instituição. E deu um temporal. Mas eu acredito que o artista deve, sob qualquer tempo, registrar sua presença e prestar o trabalho que se propõe. Estamos em pandemia, estamos todos muito bem cuidados, a gente se preserva muito, mas temos que cantar. Fomos recebidos aqui no refeitório dessa escola e queremos deixar nosso testemunho do trabalho de tantos profissionais que não estão aparecendo aqui. Técnicos, iluminadores, outros artistas que vieram para participar, ainda o pessoal do som, a diretoria da escola, que quer, mais uma vez, consagrar e mostrar o seu empenho em comemorar uma data tão importante. Nós temos aqui, estamos aqui com uma pequena câmera, um facho de luz, mas estamos num lugar onde passou a história desta academia. Tantos alunos aqui que mantiveram esse mesmo culto que nós estamos fazendo, agradecer a existência das escolas maravilhosas. Estão comigo aqui, Carlos Freitas, Elmer Fagundes, no acordeão, professor de música, lá na minha direita, Thiago Freitas, percussão, nosso outro professor de música aqui maravilhoso, Costa Lima, sabe tudo. A nossa conhecida é a Ariane Vick. A Ariane já estamos convivendo musicalmente há mais de dez anos, ela também tem um grupo musical fantástico, violino e voz, Julia Reis. É uma magia cantar com essa turma em qualquer lugar. E eu quero deixar, porque nós estamos encerrando o horário de muitos desafios, uma canção que gravamos há três anos. Uma versão que ousamos fazer de um compositor canadense. Vamos deixar para vocês o que a gente quer para esse ano. Muita fé, muita harmonia no coração. Halleluja. Ouvindo o céu, uma canção que me tocou o coração, uma melodia tão divina. Aleluia. E eu segui aquela brilha, para ver onde a estrela brilha e cantar com todos. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia A canção faz uma voz Falar de fé, falar de dor O amor que cura com poesia A canção fala por nós Eleva, Deus, a nossa voz O coração que chora de alegria Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Ó meu amigo, meu irmão Leva contigo esta canção Deus escreveu pra ti a profecia E se a tristeza vier assim Antes do dia ter fim Abre o livro da fé onde anuncia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Oh meu amigo, meu irmão Leva contigo esta canção Deus escreveu pra ti a profecia E se a tristeza vier assim Antes do dia ter fim Abre o livro da fé onde anuncia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia E uma valera Pra encerrar essa festa maravilhosa Gaitê Abre o livro da fé onde anuncia Abre o livro da fé onde anuncia Abre o livro da fé onde anuncia Música 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 Música